Ela mora na rua, é discriminada, é muito discriminada, ninguém dá um minho pra ela, passa fome, passa frio, mas uma coisa não conseguiram tirar dela, o direito de saber os seus direitos. Olha que coisa bonita! Então, veja o que essa senhora que mora na rua está falando, com suas palavras sábias e com seu gesto de honestidade e com a sua aparência de pobre, muito pobre e miserável, morando na rua. Mas ela falou coisas assim que quem está atrás do paletó não consegue falar. E se falar, é com outras palavras, com outras interpretações. Veja o que ela falou! Quem manda no país é nós! Democracia! Democracia é sinônimo de participatividade coletiva e construção coletiva. Isso significa democracia. Nós vivemos em um estado democrático. Agora os políticos, utilizando-se dessa palavra de democracia, que desde a época da queda da ditadura ainda são as mesmas figurinhas carimbadas que presidem o Brasil de lá até cá. Ou seja, pararam de deixar vocês na mão do exército para ficar na mão deles. E aí eles falam que você vai pagar tanto que você vai lá e paga. Fala que você tem que trabalhar todos os dias, mas você vai lá e trabalha. Você reivindica os seus direitos e eles negam e você fala que é lei. A lei tem que ser aprovada por você e não pelos vereadores, não pelos políticos, não pelo presidente, não pelos juízes, não pelo promotor. Quem manda na sociedade é a democracia, não é você, não sou eu, é nós. Então se nós não estamos sendo ouvidos, nós temos que fazer alguma coisa a esse respeito. Ora, quem não é beneficiado não contribui. Vamos colocar assim, certo? Se você não está sendo beneficiado por um estado democrático, então você não deve contribuir. A democracia é democracia, mas o voto é obrigatório. Então tem algumas contradições que a gente precisa prestar atenção. Eu só estou falando disso que eu moro na rua e sou exclusa da sociedade. Mas um benefício que eu não abro mão de dizer que tenho é esse. Tenho, vê de fora, vê melhor. Então está muito bem. Obrigado. De nada. Gostão, não? O programa Fundo de Quintal mostra a verdade, mostra o que está acontecendo no Brasil. Fica ligado, se inscreve em nosso canal. Canal TV Gabiru Bahia. Mostrando a verdade, as reportagens que realmente acontecem na vida da gente aqui. As reportagens mais pesadas estão aqui em nosso canal. E o que acontece em nossas vidas, o que acontece na vida da população, o que acontece na vida dos políticos, o que acontece em nosso país, a gente mostra aqui no canal TV Gabiru Bahia com o programa Fundo de Quintal. Eu volto amanhã ou qualquer hora, mas não quero falar do tempero do tio Sam, que esse aqui eu confio. Esse eu assino embaixo. É o tempero do tio Sam, o melhor tempero da Bahia. E é isso aí. Você adquire esse aqui nos botiquins, nas farmácias, na casa de ferro. Não, não, não é isso não. Você adquire esse produto aqui, esse tempero, nos mercadinhos e nas quitandas. E também você pode adquirir através do telefone 759211 0754. Fundo de Quintal, volta a qualquer momento com mais informações. Até lá. Nosso papo já vai começar.